Até porque eu vou atravessar o estúdio pra chegar até a cozinha, porque tem uma querida esperando. Aliás, muito obrigada por apresentar o restante da família pra gente, né? Que família talentosa, meu Deus! Só delícias na cozinha, gente. Pois é, a família inteira cozinha. Menina, já falei até pra ele depois, quando acabou o programa, mas o Natal deve ser uma delícia, não? Ah, é. Porque você imagina, só prato de chefe na mesa, gente. Que espetáculo. Obrigada pela presença de novo, filha. Obrigada a vocês. E muito oportuna essa receita hoje, né? Sim, sim. Um programa quase que temático, né? Sim, foi meio coincidência, mas ficou bem legal, assim. Sem querer querendo, vamos dizer assim. Sem querer querendo, exatamente. Muito bom. E aí você vai fazer pra gente um frango crocante. Um frango crocante com molho oriental, agridoce e apimentado. Ai, que delícia! É bem gostoso. E muito mais gostoso a gente fazer um molho como esse em casa, porque existem molhos agridoces pra comprar. Mas com alguns ingredientes que não são muito bacanas, muitas vezes, né? Não, não. E às vezes não é tão apimentado ao paladar, as pessoas gostam de um pouquinho mais apimentado. Então, em casa, você dá o seu jeito, coloca um pouco mais de pimenta, um pouco menos de pimenta, fica bem gostoso. Quem que tá te acompanhando hoje? Hoje é minha mãe. É a mamãe! Então, hoje eu vou dar parabéns pra pessoa certa, né, gente? Qual é o nome da mamãe? Roseli. Roseli! Obrigada, minha linda! Um beijo pra você, viu? Obrigada pela presença hoje aqui e por emprestar os talentos todos dos filhos pra nossa audiência. Que espetáculo! Parabéns, minha linda! E obrigada, viu? Bom, vou dar um recadinho e já volto pra gente começar, tá? Ó, o óleo já tá quente. Imagino que esse frango vai ficar espetacular, porque tudo que a Kilian faz, a gente ama. Vamos lá, então? Aprender a fazer esse frango? Delícia! Já tô sonhando com ele, viu? E aí, Kilian, como é que a gente começa? Ó, é o peito? Não, eu tô usando sobre a concha desossada. Melhor pedaço pra mim. E que ela não fica tão seca. E como a gente vai fritar também, pode ser peito de frango, tem gente que não gosta desse corte, mas é um corte assim, que ele é suculento e não fica seco, tá? É o que eu mais gosto, particularmente. Então, nós vamos temperar. Importante, ela está sem pele também, desossada e sem pele. E eu cortei em pedaços menores também, não deixei ela inteira. Tá. Então, eu tempero com molho de soja, alho. Mas aí, em casa, como eu sempre falo, você pode usar o tempero que você quiser. Sim. Pimenta calabresa. Aí já começa. Já? Já começa. Eu gosto bastante de pimenta, então eu sou suspeita. A gente que capricha na pimenta, né? Que delícia. Sal. Lembrando que o shoyu, né? O molho de soja, o shoyu já tem sal. Já tem sal. Então, já dá uma maneirada. Toma cuidado. Para não ficar tão salgado assim. Tá. Tem que deixar marinando? Tem que deixar marinando mais ou menos uns 30 minutinhos. Ah, meia horinha só. É, não precisa de muito tempo. Tá. Eu vou deixar ele aqui de ladinho. Enquanto isso, nós vamos fazer uma massinha para acrescentar nele. Ah, tá bom. É bem fácil também. Eu tenho aqui, ó. Farinha de trigo. Essa é aquela massinha que eles fazem para as outras frituras crocantes que tem na culinária chinesa, por exemplo? Porque eu não lembro agora do nome daquele, que são os legumes. Tempurá. Tempurá. Ela é um pouco mais consistente. Essa massinha, ela é um pouco mais fluida. Eu vou dar um ponto nela com a água, que ela não fica uma massa muito consistente. Então, ó. Coloquei a farinha de trigo, amido de milho. Fermento, fermento para bolo. Tá, fermento químico normal. Isso. E para dar um gostinho, já um pezinho oriental, é curry. Ah, que delícia. Mas curry é igual o cominho. Ele é meio traiçoeira. Tem que tomar cuidado. Se você coloca muito... Rouba todo o sabor. Ele rouba todo o sabor. É isso mesmo. É igual cominho, igual coentro. É. Colocou demais. Colocou demais. E ele só aparece ele, mas ninguém. É verdade. Então, eu já misturei aqui, ó. Todos os secos. Nossa, inclusive no perfume. Gente, só de você mexer, já me deu fome. Amei. O cheiro do curry é bom demais. Eu amo. E agora, eu venho com água. A água é o quanto basta para dar... Esse ponto. Esse ponto mais líquido. Então, ó. Eu coloco, mexo um pouco, para não ficar... Com o auxílio de um fuê, um batedor, fica mais fácil, porque aí não fica empelotada a nossa massa. Então, vai colocando até atingir o ponto certo. Isso, isso. Ainda não? Não, ainda não. E essa água é temperatura ambiente mesmo? Temperatura ambiente. Não precisa ser quente. Temperatura ambiente normal. É que eu tenho que porar, às vezes, para ficar mais sequinho, também usa cerveja, né? Ah, é? Não sabia. É. Legal. Às vezes, coloco um pouco de cerveja para ele ficar mais sequinho. Aqui, eu vou colocar mais um pouco de água, porque acho que ela tem que ficar uma massinha bem fluida mesmo. Ah, eu estava esquecendo, e um tiquinho de sal também. Ó. Venho e coloco uma pitadinha de sal também. Tá. Aliás, tem elogios aqui a receita já, a Cris falando que delícia. Acompanho o programa todos os dias. Amo frango crocante. O jantar de hoje vai ser esse prato. Olha aí, que delícia. Ah, aproveita. E Deni falando aqui, ó. Uau, essa chefe é muito linda. Você sabe que eu não só concordo com o Deni, mas também eu ia comentar do seu bronze, menino verão, tá? Que está para você ainda. Ah, eu aproveitei, eu saio de férias. Que delícia, gente. Aproveitou para descansar? Ah, aproveitei para descansar, fui para a praia, aproveitei. Oh, coisa boa. Aqui em São Paulo estava choveiro, minha mãe me mandava todo dia. Ah, e aqui está choveiro. Aqui a gente ganhou bastante água. É. Então, ó, aqui a massinha já está pronta, vou mostrar como ela fica. E ela é bem líquida assim, um pouquinho mais mole até do que uma massinha de panqueca. Isso, está vendo? Mas bem líquida mesmo. Tá. Ela cai num fio constante assim, está vendo? Aham. Nesse ponto, a gente vem e mistura ela aqui no frango. Ah, então a gente não vai passar o frango no empanamento, né? Porque a gente pensa no crocante e já imagina um frango empanado. Isso, a gente mistura aqui, então, ó, misturou, aí agora vem o que vai deixar o nosso frango crocante. De fato crocante. Isso. Vamos mudar de ladinho? Vamos, quer que eu aumente um pouquinho aqui ou não precisa? Por favor. Aqui eu já tenho o óleo aquecido e aqui eu tenho farinha de trigo. Aí a farinha de trigo, o quanto basta, a quantidade que você for fazer aí na sua casa, tá? Então o que eu faço, ó? Eu pego um pedaço de frango. Bem molhadinho. Bem molhadinho. Nessa massinha mole. Isso. Aí eu passo rapidamente pela farinha de trigo. Aham. Eu coloco no óleo quente. Ah, e já vai pro óleo. Isso. Entendi, que legal. Fácil de fritar assim. Bem fácil. Não vai ovo, que já dá uma economizada. É verdade. Que ovo também não tá bolinho, né? Não. Então passa na farinha e já vai pra frito pro óleo. Passa na farinha e já vai pro óleo. Algum óleo específico que você recomenda? Óleo de soja normal? Óleo de soja normal. Tá. Antes que tenha dúvida, tem gente que fala assim, ah, naquelas fritadeiras elégegas. Na air fryer, pode? Não, não dá porque é muito líquido. É, né? Não dá. Tem que ser fritura e imersão mesmo. Tem que ser realmente... Tem que ser frito. Nadando no óleo, como a gente diz, né? Temperatura do óleo é importante. Não tá muito quente, porque senão ele vai ficar dourado. Vai só torrar e o frango vai ficar cru. E o frango vai ficar cru. Mas também não pode estar frio, senão vai ficar muito encharcado. Tá. Tem que estar uma temperatura média. Tem que ir controlando então, porque cada vez que coloca uma nova leva de frangos, baixa temperatura, né? Sim, e a baixa temperatura. E também não colocar muito de uma vez na panela, que aí acontece isso. Não, acontece isso de esfriar o óleo e aí ele acaba ficando encharcado também. Enquanto frita, você faz o molhinho, é isso? Isso. Vamos então fazer essa delícia desse molho. Eu posso ficar olhando pra você, se você quiser. Ah, por favor. Precisa virar ou não? Porque ele já tá imerso. Não, não precisa. Ele já tá imerso, não há necessidade. Sub-imerso aqui no canal. E uma tigela, ó, vamos fazer agora o molho agridoce. Sim, que delícia. Misturo ketchup. Ai, eu achei que fosse extrato de tomate, é ketchup então. Não, é ketchup. Que ele já é adocicado, né? O extrato de tomate, ele não é. Em casa, se quiser usar o extrato, tudo bem, mas aí você pode aumentar um pouquinho na quantidade do mel. Aí aqui eu tenho molho de soja. Mel, se você não tiver mel em casa, pode ser melado de cana ou açúcar. Mas aí o açúcar, você tem que ficar um pouquinho mais na panela pra o açúcar derreter, não ficar sentindo os grãozinhos de açúcar. Aqui eu tenho alho. E sabe que só de tá fritando com esses temperos que você colocou aqui, eu já tô sentindo o cheirinho de restaurante chinês. É. Ai, que gostoso, gente. Vamos. E aqui eu tenho molho de pimenta. Aquele molho de pimenta vermelha mesmo. Isso. Pode ser o caseiro aqui. Esse daqui eu fui lá nos meninos, fui lá e peguei um pouquinho do molho de pimenta artesanal que eles fazem. Daqueles. É. Iba. E aqui mistura tudo e é bem rápido. Essa misturinha é só isso. Eu vou levar pra frigideira porque acho que ele vai caramelizar e aí eu vou colocar os pedaços de frango pra... E aí ele já gruda no frango. Que delícia. Entendi. Então ele vai dar uma reduzida também no fogo? É bem rapidinho. Tá. Aqui ó, já tá quente também. Eu venho e jogo esse molho. Sabe quem tá com a gente aqui, Leão, comentando? O Cabral. Meu querido, tá assistindo o programa agora, tá pedindo uma quentinha pra gente mandar pra ele. Vamos lá, quentinha, vai depois, por enquanto, vai beijos, meu querido. Um beijo pra você, seu lindo. Comentem, gente, tem uma charaminha também aqui, a Regiane, dizendo, ô, delícia de receita. A gente gosta, né? A gente gosta muito. Tudo assim, com equilíbrio, às vezes assim, uma vez por mês comer uma friturinha, tá liberado. Você vai precisar desse? Não. Não? Ai, eu sou super a favor, gente. A fritura deixa a vida mais feliz. Né? Eu acho. É. Olha que delícia, só de mordendo essas casquinhas, eu já tô imaginando. A crocância desse empanamento que você fez, que delícia. Pode tirar isso? Aqui ele tá até, pode, por favor. Aqui ele está terminando, mas eu já tenho uns aqui prontinhos. Que aí eu vou colocar. Já deu uma antecipada. Antecipada, que aí eu vou acrescentar nesse molho. Aí eu vou deixar o glúcio sempre. O pratinho do leão de depois. E aqui é bem rápido também, vou até dar uma... Então, enquanto você passa no molhinho, eu dou um recadinho e já venho, pode ser? Pode ser. Então tá bom, amor. Tá bom. Volto já, obrigada, viu? Vamos comer, que isso aqui deve estar bom demais, gente. O cheirinho já deve estar lá na sala VIP, né? Ai, que coisa boa. Ah, e aí a gente então envolve bem o frango. Envolve ele, porque assim, como o ketchup já tem açúcar e nós colocamos mais açúcar, que é o mel, ele vai reduzindo e ele dá essa caramelizada e ele gruda tudo no frango. E aí fica aquele fundinho apimentado. O comecinho é doce, mas o fundinho é apimentado. É normal, né? A gente fica ansiosa nesse momento, assim, né? Aí eu vou servir pra você esse aqui. E tem até um sem molho, pra eu poder dizer pra você como é que fica o tempero, caso você não queira fazer o molho agridoce, né? Aí a gente finaliza com... Eu vou ir provando esse aqui primeiro. Um gergelim. E aqui com uma cebolinha. Gente, só assim, crocante, fritinho, já tá um espetáculo. Ficou gostoso. Se você cortar em pedaços menores, em petisco, com uma cervejinha... Finger food do fim de semana, gente. Sim, sim, sim. Ainda mais que o molho apimentado. A carnaval tá chegando. E o molho apimentado combina com tudo isso que você falou agora. Sim, pode deixar, fazer ele separado, reduzido, deixar num potinho pra dar aquela chuchadinha. Tá bom. Gente, só ele fritinho já tava uma delícia. Vocês não imaginam com esse molho o que aconteceu aqui com esse frango. Parece que é outra coisa, né? Exatamente isso, é outra receita, parece totalmente diferente. Mas é uma receita a mais, né? Sim, sim. Dentro da receita. Bora dançar? Bora. Ai, 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 que delícia, hein? Ai, 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 que delícia, hein? Hoje a gente agradece assim, né? Obrigada. Menina, que delícia. Olha, é bom demais mesmo. Ah, não gosto tanto de pimenta? Reduzo um pouquinho. Reduzo um pouco a pimenta. Ou até mesmo faça só o agridoce. Sim, só o agridoce fica bem gostoso também. Nossa, muito bom. Dá os contatos todos que eu como mais um pedaço enquanto isso. Os contatos. No meu Instagram sempre tem receitinha, Aquila, Dani P. Na Foodmakers tem receitinhas diárias, bastante receitas. Aproveitar, mandar um beijo pro pessoal da Food, pra minha família. Beijo. Pra Jéssica, que foi aniversário dela segunda-feira. Pro meus sobrinhos. Pra minha madrinha. Bastante gente incrível em volta de você. Muito bom, meu amor. Obrigada. Obrigada, viu? Até a próxima. Não demore a voltar. Pode deixar. Leãozinho, eu sei que você gosta de pimenta. Vai, já, já. Ai, que bom que ele gosta. Faz um pratinho pra ele também. Gente, que delícia. Tá muito bom. Minha linda, até a próxima, viu? Até. Um beijo na família inteira. Pode deixar. Na dona Roseli também. Muito legal. Bom.